Não quero flores, nem coroas, nem finas Não quero choro de flauta, milhão e capaquinha O teu morreiro, não quero choro negão Quero uma fita malhão, que abasta como a milhão O teu morreiro, não quero choro negão Quero uma fita malhão, que abasta como a milhão Não existe alma que a outra encarnação O teu morreiro, não quero choro negão O teu morreiro, não quero choro negão Quero uma fita malhão, que abasta como a milhão O teu morreiro, não quero choro negão Quero uma fita malhão, que abasta como a milhão O teu morreiro, que hoje falam mal de mim Vou dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim O teu morreiro, não quero choro negão Quero uma fita malhão, que abasta como a milhão O teu morreiro, que abasta como a milhão Quero um monte de maila, que abasta como a milhão O teu morreiro, não quero choro negão Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Obrigado.